Se já tinha a primeira versão da aplicação da Bimbi, as suas receitas serão automaticamente migradas para esta nova aplicação. Estarão agora agrupadas em Coleções, mantendo o mesmo nome dos capítulos anteriores. Para aceder a estas coleções, toque no ícone do menu de navegação e em seguida toque em Coleções. Deslize da direita para a esquerda para pesquisar as coleções que têm como subtítulo Cozinhar à Minha Maneira. Agora, basta tocar na imagem da capa da coleção para descobrir quais as receitas que acompanhem.